Para a gente começar essa festa, galera, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva. Vamos lá? 5! 4! 6! 2! Parabéns, Rosimeiro, e você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas para ela! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas. Palmas para a Rosi! Palmas para o Tiago! Palmas para o Gustavo e para o Murilo! Uma salva de palmas mais que especial para a Maria Nilza! Palmas para a Miguel Isenara! Uma salva de palmas mais que especial para o Maridão Chiquinho! E como eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera! Palmas para a galera! E, Rosimeiro, antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisa. Junta mais, eu vou dar mais uma apertadinha. Vou tirar a casquinha da Rosimeiro. Isso! Rosimeiro, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, A primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro é assim. Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Você vê que riram é porque pensaram. Mas uma coisa, minha amiga, você pode ter certeza absoluta. Esse tipo de homenagem, só realmente uma mulher muito, mas muito amada, muito especial. Uma mulher diferenciada, tendo o privilégio de receber. Às vezes quando as pessoas olham um carro de loucura de amor, Rosimeiro, e pensam que é mico, Às vezes é mesmo, mas não é a loucura de amor que é mico. Quem pode realmente transformar esse momento em um momento constrangedor, É a forma como as pessoas da loucura de amor vão te entregar esse presente. E a missão que a sua família me deu, foi transformar todo esse carinho, respeito e amor, Que todos têm por você em algo visual. E uma coisa você pode ter certeza absoluta, minha amiga, Presente que você está recebendo, não é nenhum mico, muito pelo contrário, É muito mérito. Mérito de uma mulher que conhece com tanto louvor, Significado da palavra família, amor e amizade. Parabéns de verdade por ser tão amada, mas principalmente merecedora da sua menina. Pode bater palma que ela merece mesmo, galera. Eu sempre costumo dizer, Rosimeiro, que mico é não ter ninguém para amar, O que não é o teu caso. Parabéns de verdade. Eu vou começar essa homenagem para você, minha amiga, com uma mensagem Que mostra exatamente tudo o que essa galerinha deseja para você nessa noite tão especial. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Para falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que inibe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos E nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanto a capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa homenageada. Agora galera, todo mundo com as mãos para cima assim ó. Eu vou colocar uma musiquinha e quem souber, solta a voz. Mas canta bem alto para a nossa homenageada. Balançando os braços assim galera. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Solta a voz galera. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar. Balançando os braços para ficar bonito. Para poder me explicar. Só você que vem alto. Como é grande o meu amor por você. Uma salva de palmas para a nossa homenageada. Eu queria que vocês ficassem o mais juntinho possível da Rosimeira. E junta bem galera. Como se a gente fosse bater uma foto. Aquela foto de família. Isso. Junta bem. Pedir para todo mundo ficar bem do seu ladinho, Rosimeira. Que se de repente o coração não aguentar, você nunca me chama. Mas fica tranquila minha amiga. Se o coração não aguentar, tem um trem que dá choque. Que eu resolvo. A dedicação para te dar esse presente. Ela foi tão intensa. Foi tão especial. Tudo que você está vendo e ouvindo. Tem o toque pessoal da sua família. E a dedicação foi tão intensa que eu vou ler uma cartinha da sua família para você. Mas você sabe que a gente é vizinho, né Rosimeira? Eu moro aqui pertinho também. Então como a gente é meio vizinho. Eu vou fazer uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. E nunca tive oportunidade. Então vou fazer na sua homenagem. Posso? Posso? Corta para mim meu filho. Que beleza. Sempre tive vontade de fazer isso. Mãe, imaginamos que a senhora deve estar morrendo de vergonha. E que muita gente deve estar pensando. Essa família é louca. E nós? Nós realmente somos. Somos loucos por você, né? Queríamos te dar um presente que ficasse realmente guardado e eternizado em seu coração e em nossas memórias. Afinal, uma mulher especial merece uma homenagem especial. Essa foi a forma que todos nós encontramos para te desejar um feliz aniversário. Dizer que nós te amamos muito, que a senhora é e sempre será muito, muito importante e muito especial em nossas vidas. Ter uma sogra como você é um privilégio. Amor de mãe. É esse o sentimento que tem para você. Deus? Deus, ele escolhe a família para a gente. Mas os amigos são a família que nós temos o privilégio de escolher. E eu tenho muito orgulho de ser sua amiga. A você, meu amor. Essa homenagem não é só para te desejar um feliz aniversário. É principalmente para te agradecer. Te agradecer pela família que você me deu. Obrigado por nossos segredos, nossas histórias, nossas fotos, nossos planos para o futuro. Obrigado por fazer de mim um homem completo, feliz e realizado. E se às vezes a correria do dia a dia me impede de dizer eu te amo, me perdoe. Mas eu te amo incondicionalmente. Talvez eu não fale muito, mas eu demonstro isso para você. Só no meu olhar. Eu amo você. E a você, filha, obrigado por fazer parte da minha vida e da minha história. Eu cuidei de você. Agora você cuida de mim. Obrigado, filho, por fazer parte da minha vida. Feliz aniversário. Amamos você. Eu queria chamar o Tiago aqui. Chega mais, Tiagão. Alas para o Tiago. Chama-lhe Tiaguinho. Alas para o Tiaguinho. Lindo. Lindo. Tiaguinho. Vamos lá. Lindo. Lindo. Mas eu acho que você está muito sozinho. Eu sei que você tem mais irmãos aí. Então chega mais os irmãos também. Aê! Uma salva de palmas, galera. Não estava combinado, né? Às vezes eu chamo as pessoas para falar no microfone. O pessoal morre de vergonha. Fala assim, ai caramba, ferrou. O que eu vou falar? Eu vou dar uma dica para vocês. Não importa se é um discurso. Não importa se são três palavras. Fala o que vem do coração. Vai fluir naturalmente. Mas eu vou dar uma força para vocês. Quer ver? Vamos para os meninos! Que beleza! Boa, como o mais velho é... Não, vai chorar. Não, vai chorar. Não, vai chorar. Não, vai chorar. Não dá. Não dá. É... Como o mais velho arregou? Ele arregou? Então vai dar para mim. É... Eu acho que os três gostariam de dizer ao mesmo tempo é... Que... A maior sorte do mundo é nossa. De Deus ter escolhido colocar a gente na sua barriga. Ter escolhido você como nossa mãe e meu pai. Para nos dar a luz, para nos criar. Para nos fazer de quem a gente é hoje. Então eu queria agradecer. Por tudo do coração. É... Por tudo que você fez na... Na nossa vida. Até agora é que você se torna muito mais. E que a gente sempre está com você. E que hoje você está com a gente. Fala sempre e diz que vai estar com você. E que todos... Todo mundo que está aqui é muito especial. Por isso que a gente fez questão de chamar cada um. De mandar mensagem. Convidar. Porque a gente sabe como cada um desses aí é especial para você. Tem um lugar dentro do seu coração. Você não é... Você é uma mãe para todos. Isso eu tenho certeza. E a gente... E nós três fomos... Os especiais que tivemos... Como temos a honra. E ter nascido de você. Então... Obrigado. Você é nosso eterno anjo. Nosso eterno anjo agora. Muito obrigado. Parabéns, mãe. Meninos, relaxem. Que mulher adora ver o Michelin. Então vamos lá juntinho desse presentão de Deus que vocês receberam. Uma salva de palmas, galera. Queria chamar o Chiquinho aqui. Chega mais, Chiquinho. Respeta o nosso que é Bigode Grosso. Vamos pro Chiquinho. Chega mais, Chiquinho. Fala o que vem do coração, seu amor. Primeiramente, obrigado pro pessoal ter vindo aqui. Vindo de muito longe. A Cris veio de... Da praia pra cá, Caraguacatuba. E vamos lá o que interessa. Falar da... Falar da minha esposa. Muito difícil. Parabéns pro seu aniversário. Muita felicidade. Muitos anos de vida. E você é a mulher da minha vida. Te amo eternamente. Que Deus me deu uma excelente vó, mãe. E só isso. Te amo muito de coração. Que Deus abençoe sempre a nossa vida. Te amo demais, meu amor. Rosimeire. Eu achei que ele ia olhar pra você e falar assim. Se prepare que hoje eu vou lhe usar. Vamos lá, galera. Beija. 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 Mas é pra dar um selinho, né? Um sebex, não. Segura a onda aí. Eu queria chamar aqui a Rose. Cadê a Rose? Vem cá, Rose. Vamos pra Rose. Vem cá, Rose. Mas eu não vou deixar você sozinha. Eu queria chamar aqui a Maria Nilza. Cadê? Uma salva de palmas, galera. E queria chamar também a Elisângela. Que representamos amigos. Vem cá, Elisângela. Vocês já acharam que escaparam, hein? Faça como os meninos. Como o maridão. Fala o que vem do coração. Vai fluir naturalmente. Vou dar uma força, hein? Palmas pras meninas! Quero dizer que eu amo muito minha soca. Porque ela é muito especial pra mim. Eu não vou falar muita coisa. Porque ela é só esse coração. Porque eu amo muito muito. Eu sou chorona. Fico muito emocionada. Eu não consigo falar nada. Só quero dizer que eu amo muito a minha filha querida. Ah, eu quero dizer que já são sete anos de amizade. E ela é uma amiga muito especial que sempre esteve do meu lado. Amo muito. Então, vamos lá, meninas. Dá um beijo, um abraço nesse presentão de Deus que vocês receberam. Galera, eu queria saber se mais alguém queria falar alguma coisinha aqui pra nossa homenageada. Galera, eu vou falar uma coisinha aqui pra mim. Bom, eu só queria agradecer, madrinha. Então, apesar de tudo, apesar da distância, você sabe que eu te amo muito. Queria te agradecer por todos esses anos que eu vivi por aqui. Foram os melhores na minha infância. E eu só queria te agradecer. Foi de parabéns pelo seu dia. Porque a senhora tem muitos anos de vida. Bom, parabéns. Eu vim de longe também. E eu escolhi você. Você sabe disso. Eu te amo do ponto do coração. E eu tive a oportunidade de escolher você pra ser minha madrinha. Segunda mãe. Eu tenho você sempre no meu coração. E você pra sempre, sinceramente. Como uma segunda mãe. Te amo. Eu já nem sei o que falar. Eu venho aqui todo mês. E eu te amo muito, muito, muito. Eu vou falar com você. E pra mim, você é uma mamãe mesmo. Eu amo muito. Quero avisar vocês que se alguém não entender o que ela falou, quando for assistir o DVD, aperta a tecla SAP. Ai, que bonitinho. Eu acho que a nossa homenageada tinha que fazer um discurso aqui. Vocês não acham? Eu não tenho, galera. Então vamos lá. Discurso. Rosimeire, a voz do povo é a voz de Deus. Chega mais aqui, amiga. Vem cá. Palmas pra Rosimeire. Eu acho, amiga, que você tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter. É o carinho, o respeito, o amor da sua família. Ter o privilégio de ter um homem que não tem vergonha de dizer eu te amo. Porque uma coisa, Rosimeire, fala Rosimeire, uma coisa, Rosimeire, você pode ter certeza absoluta. Vocês mulheres hoje, vocês são extremamente independentes. A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem é carinho, respeito e amor. O resto, elas conseguem tudo sozinhas. E se você despertou tanto amor em um homem a ponto de receber esse tipo de homenagem, atitude como a do Chiquinho e a dos seus filhos, mostram que a nossa classe ainda tem salvação. Amém, rapaziada! Fala o que vem do coração pra essa família linda. Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer pelo que vocês fizeram por mim. Eu não tenho palavras pra poder dizer, poder expressar o que eu tô sentindo. Cada um de vocês tem um especial lugar aqui no meu coração, sabem disso. Eu não me arrependo de nada que eu faço nessa vida, nada. E se vocês existem pra mim, é porque eu amo cada um de vocês. Vocês vieram de longe, os que estão perto, os meus filhos, minhas pessoas amadas. Gente, muito obrigada por tudo. Por tudo. Elisângela safada, que me enganou. Sueli sem palavras, né? Então a todos, se eu ficar colocando nomes aqui, eu vou ser injusta. Então eu amo a todos. Meu marido, esse, esse é o homem da minha vida. Se eu tenho meus filhos, é porque eu devo a ele. E se eu devo a minha vida, é pela minha mãe, que eu tanto amo. Obrigada, gente. Vai lá juntinho dessa família linda. Parabéns, de verdade. Tô muito honrado de estar aqui, de verdade. Fica lá juntinho dessa família, Rosimeire. Queria que você ficasse bem no meião. Junta mais aí, galera. Junta mais, junta mais. Como se a gente fosse bater uma foto. Eu queria saber se mais alguém queria falar alguma coisinha aqui para a nossa homenageada. Mais alguém? Vem. Ela quer falar. Façam uma de palmas, galera. Meire, essa pessoa tão especial que apareceu na minha vida. Que é coisa de outro mundo, como a gente fala, né? E eu tenho o prazer de ter como amiga, como minha mãe. Eu me aconselheiro a todos os dias. Muito obrigada pela sua existência. Muito obrigada por fazer parte da minha vida. Eu amo. Linda, 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 linda. Ela me enganou, hein? Ela me entrou, ó. Achei que ela ia vir falar. Junta bem, hein? Tudo bem juntinho. Galera, é o seguinte. Eu vou colocar uma musiquinha que eu não sei se vocês conhecem. Mas quem souber, solta a voz. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Essa carta de vida. Muita felicidade. É hora. É hora. É hora. Vamos cumprimentar Vossa melhor gerrada, pessoal Só no mundo do coração Que a sua vida seja Sempre nossa emoção Bate, bate, calma É hora de cantar Agora todos juntos, vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia E dia mais feliz Parabéns, parabéns Hoje novamente Que a gente vem de brilho É brilho, é brilho, é brilho, é brilho, é brilho É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Hoje vai ser uma festa Vou me enganar muito forte pra você É o seu aniversário Vamos festejar Os amigos receber E felicidade E dar um novo coração Que a sua vida seja Sempre voz e emoção Bate, bate, calma É hora de cantar Agora todos juntos, vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia E dia mais feliz Parabéns, parabéns E aí E aí Música Queremos agradecer a participação de todos na homenagem Quero agradecer a toda a sua família, Rosimeira Obrigado pelo carinho, pela confiança Minha amiga, como eu acho que o bicho vai pegar pro seu lado hoje Que seja regado a champanhe Música Música E pra encerrar essa homenagem, galera Um abraço de família Música 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 Música